Que coisa, a boca Vai, Sampaninha, pica daqui de Vitória Vai, salve, salve do charme Vai, Luciano Linda, linda menina Linda, linda menina Linda É o meu charme Linda, linda Linda, linda menina Linda, linda menina Linda, linda menina Linda, linda menina Quem é que curtiu o Rio Branco, mano? Quem é que curtiu o Rio Branco, mano? Quem é que curtiu o Fábrica? Quem é que curtiu o Fábrica? Então chegou a hora, fiado É uma casa Na favela Canta aí Um jovem laboratório Por agora Não tinha pai Não tinha mãe Não tinha mãe Ele vivia no meio A perdição Ele era apenas um Cidadão Ele deixava de andar Tipo ouvir Ave, com roupa Com roupa Bata e dinheiro Sim Rio Recho O homem é o sol, tá a Ressonparrita, morte de casa É choven, não é oface, não é o jogo Aérison Pedro é paladuno Independente de tu, queria ser feliz Em vez de pregoceiro, não tem ao npie país Mas eu queria a sociedade, não obter, viu Por cada dia de passado, album которого Ficou cansado de tentar A chave a resposta Os que se fiziam amigos Me derraram a passar E sua vida se tornou Um grande corrigou Até que ele colocou Jesus em seu pensamento E a partir daquele dia Sua vida mudou Ele encontrou a alegria Ele encontrou o amor Ele aceitou Jesus Ele aceitou Jesus Quem aqui é louco Levanta a mão e grita A vida é louca Eu sou louco também Por isso eu vou A vida é louca A maior checkmate Fica aí A capacidade de que é punição Agora é chegada a hora O meu rato O meu irmão É morar É E a vida é de quem sofre O meu irmão E coração Amor só tenta obedecer Minha filha chorando pelo amor Namorão O dia que uma pessoa querida Sai fora O coração que chora É só o louco Vou te lembrançar da vontade Imaginem vocês agora Foi morto Dentro de um marifanque Com todo mundo Quero adencher os olhos Coração Esse ponto aí tá fora Toda hora da metropolâmica O melhor passo Família minha Amigos de verdade Era muito Às vezes Não tinha visita Graças a Deus Os companheiros Da na ilha Sempre chegam E nunca esqueceram O dia O calor tá de foder Encontra a situação Hoje até o fim A depressão A madrugada Aí meu parceiro Já vim para lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada do Ibers É cruel Você Essa vida Porque tu quis Eu e sua Que te amamos Estamos aqui E felizmente Você se encontrar Aí A nossa vida Aqui fora Aí Luizinho Vai lá Vem lá Cair agora E vão embora No rosto Rolam 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 Para as lágrimas E aí Que sorte Daí Dos homens E vão embora No rosto Rolam 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 No rosto Rolam Rolam